A Biblioteca Pública Benedito Leite está disponibilizando mais um acervo digital para os maranhenses. São 41 mil títulos ao alcance de uma tela. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e com a editora Toca Livros, que produz livros digitais, e-books e audiolivros. Estão sendo disponibilizados livros dos mais variados gêneros literários, como romances, biografias, crônicas, documentários, entre outros. A nova plataforma chega para somar com um acervo virtual que já conta com a Biblioteca Digital de Livros Raros. É o que destaca a diretora da Benedito Leite, Aline Nascimento. A Biblioteca Pública Benedito Leite lançou agora em fevereiro, em parceria com a Toca Livros, mais uma biblioteca digital. Essa agora é de livros de e-books e de audiolivros. Já tínhamos a nossa, continuamos tendo a nossa biblioteca digital de obras raras, que é em PDF, e agora e-books e audiolivros, onde a gente pretende atingir todo o estado do Maranhão, também um público jovem, um público leitor de e-books e de audiolivros. Então, de repente, são mais 40 mil publicações, 40 mil oportunidades de leitura que a biblioteca está oferecendo para a comunidade, para a população maranhense. A diretora da Benedito Leite explica ainda como acessar a plataforma. É super simples, basta acessar o site, a página da Biblioteca Pública Benedito Leite, clicar lá no link que está disponível logo da Biblioteca Digital, Biblioteca Benedito Leite Toca Livros, para fazer um pequeno cadastro e ter acesso a todas essas oportunidades. O acesso, a leitura pode ser feita através do tablet, celular ou computador. Então, é mais um serviço que a Biblioteca Pública Benedito Leite oferece para a população maranhense, para que a gente possa cada vez mais transformar o Maranhão no estado mais leitor. Para ter acesso à biblioteca virtual, basta se cadastrar no site beneditoleite.tocalivros.com De São Luís, Fabiana Serra